Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Novas informações sobre o caso da menina que foi assassinada em Belo Horizonte acabam de ser divulgadas pelo G1. Segundo as informações divulgadas sobre o caso Bárbara Vitória, a menina assassinada após ir a uma padaria na Grande BH foi violentada e morta por asfixia. É o que concluiu a polícia civil. O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Joaquim Francisco Neto, confirmou nesta quarta-feira, dia 10, que a menina Bárbara Vitória, de 10 anos, que desapareceu após ir à padaria, foi violentada e morta por asfixia. A instituição concluiu que o autor do homicídio foi Paulo Sérgio de Oliveira, de 50 anos, que aparece em imagens registradas por câmeras de segurança ao lado da menina. Ele foi encontrado morto dias após o homicídio. Existem indícios de que ele tenha tirado a própria vida. O delegado, Fábio Moraes Werneck, responsável pela investigação, confirmou a conclusão do exame de DNA colhido no corpo da vítima, apontando o ser de Paulo Sérgio. O material genético dele foi encontrado nas unhas de Bárbara e também no cadarço utilizado para amarrar as mãos da menina. O suspeito prestou serviços elétricos na casa da vítima dias antes do homicídio. A polícia ainda investiga outros elementos que indiquem a dinâmica do homicídio. Segundo o delegado, Paulo também é suspeito de outros delitos semelhantes que estão sendo investigados. A Bárbara Vitalino Rodrigues desapareceu no dia 31 de julho após sair de casa para comprar pão. O corpo dela foi localizado no dia 2 de agosto em um matagal em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A menina estava com uma corda próxima ao pescoço, de barriga para baixo e sem o short. Paulo Sérgio de Oliveira aparece em imagens registradas por câmeras de segurança andando com a menina no dia 31 de julho, quando ela desapareceu após ir à padaria. Paulo Sérgio passou por um exame de DNA na noite do dia 2. Ele cedeu o material genético voluntariamente à polícia. No dia 3 de agosto, o suspeito foi encontrado morto na casa de uma tia, no bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte. O homem chegou a ser conduzido para a delegacia no dia 1º, após a polícia militar encontrar na casa dele um saco de pão semelhante ao que Bárbara tinha comprado. Ele foi liberado e não ficou preso. Segundo o boletim de ocorrência da PM, Paulo negou conhecer Bárbara Vitória e disse que não era ele quem aparecia nas imagens das câmeras de segurança. Depois confirmou que aparecia no vídeo e que conhecia sim a menina de vista, mas que não tinha feito nada com ela. Há indícios de que ele tenha tirado a própria vida no dia em que ele foi encontrado. Essa situação da vida dele ter sido tirada por ele ou por uma outra pessoa ainda está sendo investigada, mas ao que tudo indica sim, inclusive o depoimento da própria tia dele condiz com essa versão. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o conteúdo, deixe também o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima!